Música Olá, eu sou o Reverendo João Antônio de Araújo, uma satisfação muito grande cumprimentar você mais uma vez no programa Tempo com Você. Este programa existe para levar até você informações para que você possa transformá-las em sabedoria para o seu dia a dia. Temos trazido aqui pessoas que são cabeças pensantes, pessoas que de fato quando você conversa com elas, elas fazem a diferença. E esse é o tipo de informação que o programa Tempo com Você quer levar até a sua casa. Sabemos que hoje nós temos uma avalanche de informações chegando até nós e muitas delas são perigosas. Mas nós temos a intenção de levar até você informações sadias. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o delegado Valdir Soares, que é deputado federal, um delegado atuante, um deputado federal atuante. Representa 274.625 votos da eleição, essa última eleição que ele foi eleito. Um homem que tem de fato mostrado a diferença no Congresso Nacional. E eu tenho a satisfação de dizer a ele que eu acredito que para tudo existe um tempo, uma determinação de Deus. E eu penso que a chegada dele hoje na política nacional foi uma determinação de Deus. Ele chegou num momento muito correto, que é o momento que a nossa política precisa de homens, como o delegado deputado Valdir Soares. Que satisfação te receber aqui no programa O Tempo com Você, delegado. Olá, reverendo João Antônio. Obrigado pelo convite de me proporcionar vir aqui na sua casa, no seu programa. E vem aqui para fazer o bom debate, a boa conversa, a boa política e mostrar que existe a boa política também. Eu penso que essa conversa que nós teremos aqui, deputado, vai ser muito importante para os nossos telespectadores, porque eles têm uma visão. O senhor está ali dentro do Congresso e não está simplesmente como mais um. O senhor está como uma pessoa que está fazendo a diferença, até porque o senhor está entre os 20 dos 513, entre os 20 melhores deputados que estão atuando ali nesse apenas nove meses de gestão. O senhor tem apresentado praticamente um projeto por mês. Como é que está o cenário político hoje, delegado Valdir? Como é que o senhor está vendo esse cenário político de tanta barganha? O povo está sendo lembrado ou somente interesses pessoais de barganha? Eu vejo que, na verdade, nós vivemos um momento muito crítico. O cidadão está sendo esquecido. É uma pena. Na verdade, temos uma grande negociata para salvar um governo que quebrou o Brasil. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, pega seu talão de luz de dois anos atrás, de um ano atrás e compare com o seu talão de luz desse mês. Olhe, passe no posto de combustível, veja o combustível que você pagava um ano atrás e quanto você paga hoje? O preço da corrupção, de terem quebrado o Brasil, do preço do dólar, do preço do arroz, do feijão, que você está pagando no mercado, quando você dá conta de comprar a carne ou o ovo, se ele está disparado e quando você vai na feira você também não dá conta de comprar, a responsabilidade hoje é do governo federal que está aí. E boa parte desses políticos, mesmo vendo a angústia do povo brasileiro, mesmo assim ainda tem sufocado o cidadão com mais impostos. Em vez de reduzir o tamanho do Estado, eles querem explorar mais o cidadão, aumentando o tributo. Então, eu digo, reverendo, é uma vergonha nacional que nós vivemos hoje. Bom, eu quero começar com uma pergunta aqui, delegado e deputado Valdir. O que é tolerância a zero? No seu pensamento. Eu vejo o seguinte, que tolerância a zero, na verdade, você aprende dentro de casa. Eu trago muito dessa minha experiência hoje como parlamentar, da vida que eu tive. Hoje, na verdade, eu gostaria de fazer um testemunho, contar um pouquinho da minha história, para a gente chegar na tolerância a zero, se o senhor me permitir. Eu venho de uma família de cinco filhos. Nós perdemos o pai muito cedo. Família humilde. Estudei em colégio estadual. E nesse bate-papo a gente até estava conversando com o senhor. Eu fui engraxate, até hoje eu engraxo minha bota. Fui pipoqueiro, comecei a trabalhar com nove anos de idade. Fui servente de pedreiro, amanhã o senhor precisar construir uma obra aqui na igreja, precisar fazer um concreto três por um. Eu sei fazer, sei jogar uma telha para cima da casa. Eu fui serralheiro, eu fui comerciário, eu fui professor. E na minha casa, a minha mãe tinha uma tolerância a zero com os filhos. Em relação a quê? Ela não podia dar a todos os filhos benefícios. Um sonho meu, quando um menino, era ter uma bicicleta. Minha mãe não tinha condições, porque ela tinha que criar os filhos. E os filhos foram partindo de uma cidade do interior para a capital. E eu fiquei, estudei em escola pública. E ela, na tolerância dela, ela saía para trabalhar cedo e dizia, depois que eu voltasse da escola, ela deixava a comida pronta, você vai esquentar a comida, você vai lavar a louça, você vai pegar o escovão, passar cera no chão e limpar. Você vai, depois, aguarda 18 horas, tem que jogar água na couve e na verdura. Então ela dava missão. Então ela agiu conosco com tolerância a zero. Eu acho que essa tolerância fez de mim uma pessoa correta. Eu tive a oportunidade, foi me oferecido droga, foi me oferecido participar de crimes, mas eu tinha um sonho, lá quando menino, eu tinha um sonho de ser delegado. Então o sonho de qualquer pessoa humilde, hoje, que está nos assistindo, ele pode ser realizado. Basta que as pessoas acreditem. Você tem dois caminhos, reverendo. Ou você vai para o bem, ou você vai para o mal. As pessoas têm a oportunidade de escolher. Ou somos fruto das nossas escolhas. Somos fruto das nossas escolhas. E nessa questão da tolerância a zero, eu trouxe por onde eu passei, aqui em Goiás, como delegado no entorno de Brasília, nas regiões mais violentas desse estado, Novo Gama, Lusíânia, Planaltina de Goiás, então locais extremamente violentos, depois Goiânia, região noroeste, eu sempre tratei com tolerância a zero o crime. Se alguém caísse na delegacia com uma conduta errada, ele iria ser penalizado. Não havia a sensação da sociedade de impunidade. E eu trouxe sempre para mim essa responsabilidade. Uma vez que eu era delegado, eu comandava uma determinada cidade, uma determinada região, eu agia com muito rigor para dar a paz social para essas pessoas. Vou dar um exemplo para o senhor, em Planaltina de Goiás, lá no entorno de Brasília. Cheguei, a cadeia tinha 40 presos. 40 presos. Fiquei dois anos lá. Com os presos que entraram e saíram, ao final ficaram 180. Ah, mas você foi carrasco, não é? Eu fui legalista. Mas aí, o que é o mesmo tempo? Nós conseguimos tinta para os presos pintarem a cela, nós providenciamos uma fábrica de tijolos para os presos trabalharem. Eu sempre fui duro, uma tolerância zero, mas eu nunca deixei de ver o lado social. Nós tínhamos uma cidade extremamente pobre, Planaltina de Goiás. Nós pegamos os policiais e passamos a dar aulas de reforço dentro da delegacia, em duas salas que havia. Nós criamos um centro de treinamento e lazer, com a ajuda da comunidade. Aulas de vôlei, basquete, futebol, artes marciais, nós conseguimos um tatame. E quem dava essas aulas? Os próprios policiais. Isso é cidadania. Então, a gente agia com uma tolerância zero, mas isso não impedia da gente fazer a recuperação, a investir no bem. Essa tolerância zero que o senhor usava é como limites para fazer desses camaradas cidadãos. Sim. E hoje eu uso ela também na política. Ótimo. Deixa eu te falar, a questão da redução da idade penal. Isso vai ajudar na questão, no combate à violência, delegado? O senhor acha que isso vai dar uma força ou tem mais coisas a ser criadas ainda? Reverendo, eu penso o seguinte, até as pessoas que nos assistem, é um tema extremamente polêmico, mas eu comungo com a seguinte ideia. A partir do momento que um adolescente, ele tem conhecimento que um fato é errado, ele tem conhecimento, um menino de... um adolescente de 13 anos, ele sabe que uma arma mata. Ele pega a arma, vai no comércio, rouba e além de roubar, ele tira a vida de um pai de família. Ele foi lá para fazer isso, então ele tem que ser punido. Nos Estados Unidos, toda pessoa, independente da idade, ela é punida. Eu acho que esse mesmo modelo deve ser trazido para o Brasil. Hoje, as pessoas falam num sistema sócio-educativo. Não temos pena no Brasil. Você tem que educar. Mas eu penso o seguinte, que você tem que dar escola para quem quer estudar, trabalho para quem quer trabalhar, mas para aqueles adolescentes que querem cometer crimes, você tem que dar a cadeia. E eu penso numa cadeia, aí as pessoas dizem, delegado, mas nosso país tem 750 mil presos, você vai colocar esses adolescentes junto com os adultos? Não. Eu não penso dessa forma. Eu penso que esses adolescentes têm que ficar num local inseparado. penso da seguinte forma, das seis às oito, atividade física, das oito às treze, escola, das quatorze às dezenove, trabalho, das dezenove às vinte e três, profissionalização. De segunda a sábado. Mas e o domingo? Domingo, igreja, teatro, cultura, aprender a cantar o hino nacional, aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Delegado, você é um sonhador. Tanto eu sou um sonhador que eu virei deputado federal. Então todos os sonhos são possíveis. Eu acredito num país melhor. Enquanto eu estiver em Brasília, eu vou trabalhar e perder essa coisa. Não é só um sonhador, é um idealista, né? Sim. Nós vamos dar uma paradinha aqui e voltamos no segundo bloco para a gente saber a respeito de algumas coisas interessantes aqui. Aguarda um pouquinho, já voltamos. Vila Del Castro, armários planejados. 62-3592-1214 e 9982-3846 As 18 horas acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus, então, disse quando acontecer essas coisas não pergunte porquê, mas pergunte agora que aconteceu como vou reagir. Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir. Porque enquanto estivermos procurando porquê, nós vamos estar investindo o nosso tempo passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial, telefone 3296-2073. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com você, você que está ligando o seu televisor agora, quem sabe conectando na internet. Nós estamos batendo um papo legal aqui com o delegado deputado Valdir Soares, que tem sido um dos deputados mais atuantes no Congresso. Estamos falando sobre coisas importantes aqui. e ele tem um idealismo extraordinário, tem uma visão muito aguçada da atualidade do nosso país. E eu quero perguntá-lo agora sobre a questão do tratamento, ele é contra, eu também sou, essa questão da regularização da droga, e ele está aqui para me dizer algo agora, um projeto que ele tem, um pensamento que ele tem, no tratamento do dependente químico. Como é que é essa história? Nós temos até um projeto anterior que a gente revalidou ele agora, eu vou falar uma outra dica. Nós, inclusive, fizemos agora um projeto proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas na TV. Porque a droga que mais mata hoje não é o crack, não é a maconha, na verdade é o álcool. É a droga legal. É a droga legal. E o cigarro. Então os meninos, meninos com 9, 10 anos, a primeira droga que eles têm acesso ao álcool. Então, como foi feito com o cigarro, aquela proibição, nós também fizemos um projeto agora para proibir a propaganda da bebida alcoólica na televisão. Em relação ao outro projeto, a nossa pretensão é a seguinte, você pegar parte dos tributos do cigarro, criar uma margem alta do cigarro, das bebidas também, e esses tributos serem destinados para a construção de centros de internação, que nós temos aqui em Goiás, o Credec, uma grande dificuldade para construir. Você criar os locais adequados, trazer as igrejas e outras entidades que queiram ajudar na recuperação dessas pessoas, para colocar instrutores, porque o médico tem custo, o professor tem custo, o apóstolo tem custo, todas as pessoas que estejam envolvidas nesse projeto, têm um custo. então nada mais justo que aqueles que até hoje tiveram lucro e têm matado a sociedade brasileira, que eles paguem o custo dessa desgraça. Assim é nos Estados Unidos. Nós estamos apenas trazendo esse modelo para o país. Eu sei que vai ser uma grande dificuldade a aprovação desses projetos, considerando que existe o lobby das indústrias, mas a gente tem esse foco. As coisas boas sempre é mais difícil de aprovar, certamente porque está visando o bem-estar de todo mundo. Agora, falando um pouquinho sobre Goiânia, o senhor não é goiano? Nasceu em Goiás? Eu nasci, na verdade, em Jacarezinho, Estado do Paraná. Estou aqui em Goiás há 16 anos. Aqui eu tenho esposa, aqui eu criei filhos, ganhei o título já de cidadão goiano, então hoje eu falo trem daqui, trem de lá, como piqui, arroz e frango. Então aqui é... Virou goiano. A minha vida, a minha casa é aqui. Hoje eu diria que eu sou mais goiano que paranaense. Eu sou, apenas tenho sangue paranaense, mas o coração e a minha vida é aqui. Porque os meus grandes amores, que são meus filhos, minha esposa, minha família, meus amigos, estão aqui ao nosso lado. A questão, o senhor fez há pouco tempo atrás, encabeçou, casamento comunitário. Como é que foi aquilo lá? Na verdade, nós temos uma, reverendo, uma grande dificuldade, muitas famílias carentes. Eu sei que o senhor tem uma experiência semelhante. As pessoas, às vezes, querem constituir, querem estar diante de Deus, voltar a conviver, a ter paz. Porque às vezes você vive com uma outra pessoa e você não tem paz. E a gente tem que dar direito, porque eu erro, as pessoas erram. Nós temos que dar direito e oportunidade para as pessoas reconstruam a sua vida. e nós participamos desse casamento comunitário. Foram mais de 100 casais. Foi algo, assim, fantástico. Nós tivemos uma palavra, uma bênção de um pastor lá no local. Foi diferenciado. Vi as pessoas chorando. Eu vi mulheres grávidas. Eu vi senhoras com mais de 80 anos celebrando o matrimônio. Então, algo assim que emociona e aquela questão familiar. Eu acho muito importante a gente continuar e preservar essa questão familiar. E a gente... Eu acho que a cada momento que você vê o sorriso de uma família, eu acho, de um casal se realizando, e cada família que está se juntando é menos uma pessoa que vai estar no boteco, no bar, errando. Eu penso que esse é um dos caminhos. O senhor tem uma visão, um idealismo, que o senhor usa, o senhor diz, os 10 mandamentos. Não dá para falar de todos aqui. Mas já está começando a realizar todos eles, né? Então, em relação a esse assunto, até, eu tenho aqui os 10 mandamentos. Está rasgado, é porque eu carrego ele da carteira aqui. São os 10 mandamentos. Se as pessoas cristãs têm os mandamentos para seguir, eu acho que o parlamentar, ele também tem que agir da mesma forma. E nós fizemos 10 mandamentos, entre eles está a redução da maioridade penal, a reforma do Código Penal, fazer com que o preso trabalhe, indenize a vítima, trabalhar contra a droga, a defesa da família, dar vida contra o aborto. Então, são princípios básicos. Nós temos trabalhado todo dia na Câmara Federal para tentar aprovar esses projetos. Já conseguimos avançar em alguns deles. Tem até as creches noturnas, que eu comentei, algo extremamente importante para as mães que engravidam e logo abandonam a escola ou o trabalho. Essas crianças acabam ficando com uma terceira pessoa e muitas vezes essas crianças são violentadas. Então, é um trabalho muito social e nós queremos cumprir esses mandamentos. Eu acho que esse é algo importante. O político tem que ter cara, coragem e propósitos. É o nosso caminho. Eu disse aqui no começo do programa sobre a questão desse tempo teu hoje no Congresso Nacional. Essa sua chegada no cenário político brasileiro. Assusta eles, viu? É, eu vejo que o delegado Valdir quando entra lá, provavelmente deve dar um... um muda o clima, assim, um pouquinho. O senhor acredita que até o final desse primeiro mandato, eu não sei quais são os futuros, a Deus pertence, o seu trabalho é promissor, o senhor começou lá embaixo e tem uma ascensão muito grande e só Deus sabe onde o senhor vai parar. Amém. Não é? O senhor acredita que nesse primeiro mandato esses dez mandamentos estarão realizados? A gente tem essa pretensão. Não depende apenas do delegado Valdir. É, com certeza. Nós somos 503 deputados, 81 senadores, tem uma presidente que pode sancionar ou não os projetos, ou vetar, mas nós vamos estar lá, dependendo do povo de bem. O delegado Valdir, né, foi predestinado para ir lá e defender as pessoas. Eu procuro ser a vossa cidadão. Eu venho aqui e converso com o senhor, aprendo um pouco. Eu converso, eu vou ali na rua, converso com um amigo, eu vou na feira, vou no mercado, converso com as pessoas e as pessoas vão falando para mim. Isso que elas me falam, eu tento transformar em projetos. Esses dez mandamentos, na verdade, foi um pouquinho da experiência ao longo da minha vida, por onde eu passei. Existem alguns deputados que às vezes a gente conversa com eles, que não é o seu caso, de jeito nenhum, porque eu vejo que o senhor é um homem que tem coragem. Eles dizem assim, que entrando no Congresso, ou eles se corrompem, ou eles se isolam e não fazem nada. existe isso com base naquele ditado que todo homem tem o seu preço. Como é que o senhor vê isso lá dentro do Congresso? Eu estou vendo, o senhor não corrompeu, nem fez tramóia e está entre os 20 melhores deputados. Quer dizer que essa ideia é totalmente distorcida? Na verdade, eu diria para o senhor o seguinte, na polícia, ou em qualquer outra atividade, como juiz, como promotor, se você quiser ficar rico rapidamente, você vai ficar. Você escolhe seu caminho, se é do bem ou do mal. Se eu quiser chegar na Câmara Federal e não fazer nada, cruzar os braços e ficar apenas fazendo uma landagem, isso é possível, isso existe. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Cada parlamentar e eu como delegado escolhi meu caminho. Eu escolhi meu caminho não é de ter fazendas, de ter apartamentos, escolhi o caminho, escolhi o caminho de ser um delegado, depois um parlamentar, de interferir na mudança da vida das pessoas com projetos de lei. E eu quero continuar fazendo isso, interferir positivamente. É possível mudar. Algumas pessoas não acreditam. Eu acredito. E tanto foi exemplo que sem recursos financeiros, porque sem ajuda de prefeitos, vereadores, lideranças, nada disso eu tive na minha campanha. eu tive a fé em Deus e Ele me deu essa vitória e o povo que acreditou, acreditou no projeto do delegado Valdir. Eu sou um fruto da fé, eu sou um fruto de Deus e vou honrar o que Ele me deu. Eu venho de uma família muito humilde, eu já comentei. e eu aprendi que para você conquistar as coisas é muito difícil. O Senhor tem uma vida, teve uma vida difícil também para o Senhor construir todo o projeto do Senhor. E quando você conquista, você trabalha, você sua para você conquistar as coisas, você dá mais valor. Então, por isso que eu tenho esses princípios. Não vou mudar. As pessoas diriam, por que você não vai virar igual a eles? Eu tenho filhos, eu amo meus filhos, eu tenho minha esposa, eu amo minha esposa, eu tenho amigos, como que eu vou amanhã fazer algo errado e olhar para cá? Como que eu vou olhar para o Senhor? Como que eu vou olhar para o câmera aqui? Para a esposa do Senhor, para a minha esposa, para os meus amigos, meu colega que está aqui do lado? Como que eu vou fazer isso? É complicado. Eu vou fazer outra pergunta que não faz parte da sua cabeça. Pensar com a cabeça dos outros é muito difícil. Por exemplo, a presidente, a sua equipe, ela mexeu nos ministérios, nessas coisas últimas que ela fez, para salvar o pescoço porque estava pressionado ou porque ela pensou no povo, delegado? Ela não pensa no povo. Me desculpa, me desculpe. Ela não pensa no povo, não. Uma pessoa que, hoje o combustível está 3 a 60, uma pessoa que mandou consumir energia quando a gente estava em recessão no país para estourar o preço hoje, ela fez para salvar o pescoço, para manter no poder. E aí, ela trocou a vida dela. Ela entregou o comando para o ex-presidente, um ex-presidente que é contra a família, que tem atacado as igrejas. Então, realmente, ela... O senhor acredita que ela não mexeria de hipótese nenhuma se não houver essa pressão da oposição e de quem pensa no país? Ela não pensa no país. O senhor, me desculpe falar assim tão francamente, ela não pensa no país. Ela está pensando no bolso dela e na manutenção do poder. Eles estão destruindo o nosso povo. Foi muito difícil conseguir com que as pessoas tivessem uma estabilidade, mas está sendo muito fácil destruir com o sonho das pessoas. Quantas pessoas o senhor conhece que estão desempregadas? Quantas pessoas que o senhor sabe que fecharam as portas das suas empresas? Quantas pessoas que o senhor sabe que estão dependendo hoje de uma cesta básica da igreja, dos amigos para sobreviver? Isso não acontecia há muito tempo. Ela está conseguindo fazer isso. Eu daqui que sou leigo, eu tenho esse pensamento seu. Eu observando, ela não faria isso nunca se não fosse a pressão. Ela não está fazendo isso porque ela gosta do povo, gosta da população. Mas nós vamos, infelizmente, o tempo passa muito rápido, nós vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos. Eu penso que foi muito boa a nossa conversa aqui. Gostaria que eu deixasse uma palavra final. posteriormente, nós vamos conversar sobre Goiânia, sobre a nossa cidade que escolhemos para criar os nossos filhos, nossos netos. Se o senhor deixasse uma palavra final aí, delegado. Eu queria dizer muito obrigado. Obrigado por conhecer o senhor, por ter vindo aqui conhecer o senhor, a sua família, seus amigos e abrir a porta dessa casa e dizer que eu estou para servir. Na verdade, eu digo, esse mandato foi o senhor, foi as pessoas que estão nos assistindo que me deram. Eu sou um representante de vocês, eu sou um servo, eu estou para servir apenas, né? Eu não... Ah, você é um autor... Não, eu continuo vestindo chinelo, eu continuo comendo arroz, feijão, ovo frito, que eu gosto pra caramba, eu continuo sendo essa pessoa simples. Então, esse mandato não é meu, esse mandato é para servir o povo goiano, o povo mais humilde, mais pobre, o povo do bem, para ajudar a família. E os seus votos ajudou a levar até outros, né? Com certeza, outros dois deputados, nós conseguimos essa vitória fantástica, né? Mas é aquela questão de você dobrar os joelhos, é acreditar. E não adianta também, às vezes, as pessoas esperam apenas de Deus, Ele ajuda, mas a gente tem que tomar atitudes práticas para que Ele possa nos ajudar. Deputado, eu te agradeço pela sua presença aqui, quero estar desejando que Deus esteja abençoando a sua família. Amém. E sucesso no Congresso Nacional, que o senhor termine esse mandato, não sei se terão outros, se o senhor terão outra direção de Deus, Deus é que sabe, mas que o senhor continue sendo usado ali dentro como homem íntegro, porque a nossa família está aqui torcendo por isso. Amém. Tá bom? O programa continua aí com você. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Traga seus amigos e familiares. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com você, você que está assistindo, batemos um papo legal aqui com o deputado delegado Valdir Soares, ele que tem uma opinião formada sobre as coisas na atualidade que está o nosso país. Foi muito boa a nossa conversa aqui, eu creio que você que é meu telespectador, você pode entender de tudo que ele falou aqui relativo à atualidade política no nosso cenário nacional. Eu louvo a Deus porque Deus pode usar um homem desse, Deus pode usar as nossas vidas de maneira que nós possamos ver esse país melhor. Eu penso que o nosso papel é orar pelo país, orar pelas autoridades do nosso país, para que Deus possa conduzir esse país em paz, para que nós possamos criar nossos filhos, nossos netos aqui com alegria. Eu quero deixar essa palavra com você, essa nossa conversa com o deputado, para que você analise. E eu vou orar para que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar você que assiste, você que está precisando de um milagre, você que precisa que Deus mude situações, eu quero orar com você agora. Onde você está, pense em Deus, Pai querido e Santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Estamos na tua presença e oramos para que o Senhor alcance todos os nossos telespectadores com a tua mão poderosa, abençoando as famílias que estão nos assistindo, essa pessoa que está doente, enferma, essa pessoa que precisa de uma orientação sua, Pai. Derrama a tua bênção sobre a vida dela, pois é no nome de Jesus que nós oramos, porque cremos que seremos ouvido e que assim seja. Estamos colocando o ponto final no programa de hoje, vamos voltar a semana que vem, um abraço, um abraço de verdade mesmo, viva Cristo e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto